No Postal do Dia, uma daquelas histórias sobre uma figura que muitos conhecem, muitos conhecemos, mas é uma história que nós, eu não conhecia, viva Luís, tudo bem? Olá, sim, Carlos. Trazes hoje ao Postal do Dia uma história de um antigo ministro, uma história que ele viveu, que é impactante, eu estive a preitar e é de facto impactante. Todos nós temos assim momentos, às vezes, que nos marcam para a vida, não sei se foi o caso, se deixou marcado ou não. Vamos ouvir a história deste antigo ministro. A história que te vou contar parece mentira. Aconteceu com o homem que António Costa escolheu para pensar e executar a recuperação económica no rescaldo da pandemia. Ofereceu as ideias e o primeiro-ministro desafiou-o a liderar o Ministério da Economia e do Mar. Nem todos os socialistas gostaram, era um outsider e a maior parte da sua vida fora dedicada ao negócio petrolífero. António Costa Silva lá fez o seu trabalho e o certo é que o país recuperou economicamente. Claro que não é esta a história. A epopeia dos vencedores ou bem-sucedidos raramente é tão interessante como a dos falhados. Recua então quase 50 anos. Imagina-te em Luanda, o ano é 1977 e Angola está em ebulição. A maioria dos brancos portugueses regressaram à antiga metrópole, mas vários ficaram. Permaneceram os que se sentiam mais angolanos do que portugueses e os que estavam nas fileiras políticas do MPLA. O jovem António Costa Silva, então com 20 e poucos anos, foi um deles. A morte de Milka Cabral, ainda antes da independência, abalara-o fortemente. E influenciou-o a ponto de jurar a si próprio que a revolução não poderia pactuar com cobardia ou silêncio. O exemplo de Cabral, assassinado por militantes do seu PIA IGC, movimento guerrilheiro da Guiné-Bissau, não podia ser esquecido. António junta-se à Organização Comunista de Angola, um grupo de gente ligada ao MPLA, mas com tendências mais esquerdistas do que a linha dominante do partido. Perto do Natal de 77, é preso. E preso fica três anos. Sem julgamento, sem visitas, sem qualquer contacto com o mundo exterior. É ferozmente torturado, fica quase cego num dos espancamentos e em muitos dias acreditou que não veria a manhã seguinte. Mas não é essa a história. A história é a de uma manhã em que recebeu a informação de que seria fuzilado. A manhã em que o levaram para o pátio da prisão, onde estavam homens à espera, num pelotão de espingardas. Vendaram-lhe os olhos e encostaram-no a um muro. António Costa Silva viu passar o mundo pelos olhos. Pensou nos pais, na vida que não veria, na estupidez de tudo aquilo, talvez na infância. Ficou-se à espera, mas os tiros não foram disparados. Até hoje, António não sabe a razão. Mas não há dia em que aquele silêncio de quase 50 anos não lhe venha à cabeça. O dia em que não foi fuzilado. Incrível. Incrível. Estarmos ali à espera do fim da vida, não é? Ela não acontece. Ele diz que a partir daquele dia, todos os dias são um bónus para ele. Porque ele teve a certeza absoluta que ia morrer. E de alguma maneira uma parte dele morreu ali naquele dia. E a parte que não morreu acorda todos os dias grato por viver mais um dia. É uma história muito impactante, de facto. Há quem diga que a vida é feita de momentos, e é verdade, e que nós é que decidimos se os momentos são passageiros ou se são definitivos. No caso dele, aquele momento deve ter sido um momento definitivo. Sim. Agora faz mais luz, lembras-te de há dois anos, quando o António Costa Silva é confrontado com um dos primeiros ataques daquele grupo de miúdos da ação climática. Em fato, estava toda a gente em pânico e há um plano do António Costa Silva completamente Calmo. Completamente calmo e tranquilo. Olhando para isto, nós percebemos a razão. Basta pensar que o Buda dizia que a vida é como um brilho de um relâmpago que passa. É aquele momento, é aquele espasmo em que nós, eu imagino que ele com os olhos vendados deve ter retroagido, deve ter pensado em tudo o que viveu nos pais, deve ter pensado em tudo e mais alguma coisa. E há espera do estalo, não é? O que não surge é uma história incrível. E há quem transforme depois a vida num vácuo a partir daí. E ele não, ele consegue. Consegue e depois tem uma vida, de facto, de sucesso empresarial. Acaba por ser o homem forte da Partex durante muitos anos, que é a empresa da Gulbenkian que explora o petróleo e que oferece a possibilidade da Gulbenkian ter uma capacidade financeira sempre ativa para alimentar a fundação também. Mas, enfim, eu lembro-me da primeira entrevista que ele dá depois de aceitar o convite de António Costa e ele diz, bem, eu quero, vou e isto é uma coisa que me alegra, eu não quero, de facto, nada em troca. E é isto, é alguém que era um comunista, era um maoísta e era um maoísta que se transforma como tantos maoístas, tantos exemplos num homem de negócios, num homem do poder financeiro, mas que depois acaba a sua vida tentando ser útil e voltando ao lugar onde tudo começou de alguma maneira. Mas tenho a certeza que ele assinaria por baixo a frase do Henry Ford que diz que a única história na vida que vale a pena é a história que fazemos hoje. E o Diego gostava de o desafiar a votar a Luanda e vir aqui, já viste o que era, nós íamos com ele a Luanda, ao lugar onde foi vendado. E onde eu nasci. E onde tu nasceste. Amanhã voltamos a encontrar-nos. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.